Olá! Bem-vindos a mais um 12 à Unas, o programa de prognósticos futebolísticos que acerta tantas vezes quanto o idoso sem Viagra e sem óculos ver ao perto. Pois é, na semana passada falhei em tudo. Na verdade não fui muito diferente do Mitróglou e ele é titular do Benfica, por isso não me chateiem com isso. Bem, vamos então à surpresa da jornada. Depois do Sporting e Porto empatarem os teus jogos, o moço forcado que treina o Benfica entrou na arena confiante, mas a pega de caras não foi bonita. Isto ainda não é surpresa, porque toda a gente sabe que exceto ambas acompanhantes de luxo, normalmente as pegas não têm boa cara. Pegas, pegas, pegas. A surpresa da jornada é que a nossa liga tem um novo líder isolado, o Aroca, que neste momento acumulou o título de melhor equipa de Portugal com a melhor equipa que joga de amarelo desde que o Tanaka deixou de jogar. Não deve faltar muito para que o Jornal Record venda meia equipa do Aroca ao Manchester United e a outra metade ao Benfica. Aliás, tenho quase a certeza que a totalidade dos passos dos jogadores do Aroca já está bem guardadinha no sutiã da mulher do Jorge Mendes. Vamos então aos prognósticos. O grande Aroca vai jogar contra o Passos Ferreira num jogo que vai ser tão emocionante como ver pandas a procriar. Bem, o Porto recebe o Estoril e ganha. E como o Benfica joga em casa, também ganha. Já o Sporting desloca-se a Coimbra com um carrilho com fome de euros, um Jesus com fome de vingança e um Bruno de Carvalho, tendo em conta o tamanho da barriguinha, com fome do que tudo o que lhe puserem à frente. Por estas razões totalmente científicas, eu aposto no Sporting. Bem, vamos então ao meu Amora. Eu sei que na semana passada não falei do Amora, mas a verdade é que os distritais só começam em Outubro. Mas quando começar, ui, é a doer. Que o campeonato distrital é como um pequeno saludo. É pequeno em tamanho, mas grande em escandaleira. Tem a notícia que o Amora contratou um guarda-redes. Chama-se Gustavo e foi contratado especificamente por trabalhar nas cabos José Maria da Fonseca. O Porto contratou o Casilhas para vender camisolas. Nós contratámos o Gustavo para termos catela-a-pala. Prioridades. E é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Esqueci-me da polémica da semana passada. Segundo o Bruno de Carvalho, este é o diretor de comunicação do Benfica. Mas se o João Gabriel é uma personagem de animação, o Bruninho também não lhe fica atrás. Após uma apurada pesquisa que demorou cerca de 30 segundos, cheguei à conclusão que o Bruno de Carvalho é o Elmer Fute. E porquê? Primeiro porque têm ambos uma belíssima voz de bagaço. E depois, porque mais que o Bruno tenta atingir o Orelhas, raramente acerta no buraco certo. Eu recomendaria ao Bruno algo mais relaxante para fazer. Já que ele tem o formato de Buda, ele que pega um ansinho e que sente um jardim zen. Ou então, já que o Presidente Leonino é especialista em trocadilhos sexuais, ele que faça um workshop na arte japonesa de Kanzashi. O João Gouberno já experimentou e está muito mais calmo. O Gouberno é o que está atrás. E é isto. Até para a semana e boas apostas.